Música Olá estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Então tá bem, eu sou a professora Adriana Gabardo e nós vamos para mais uma aula de história. Para a nossa aula hoje, nós vamos precisar do material básico de toda a aula. O caderno, a folha para registrar, o lápis, a borracha, o apontador, o lápis de cor. Eu vou dar um tempinho para você organizar um lugar confortável para você fazer a tua lição. Música 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 Vamos registrar a nossa aula? Eu quero que vocês escrevam o dia de hoje, a aula 13 e o nosso tema. Os povos originários. Um tempinho para vocês registrarem. Música 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 Conseguiram copiar? Então tá bom, vamos continuar. Agora vamos fazer uma revisão do que nós vimos na aula passada. Quem são os chamados povos originários? Vamos relembrar um pouco as aulas anteriores? Estudamos que os grupos humanos eram nômades e que por esse motivo foram caminhando em busca de alimentos e ocuparam todos os continentes. Lembra que eu mostrei para vocês? As ossadas mais antigas encontradas foram no continente africano, lembram disso? E depois foram desenvolvidas duas teorias da chegada desses grupos humanos até o nosso continente americano. que é pelo estreito de Bering, vamos ver aqui na televisão, que eles teriam passado por aqui na era glacial e a teoria da Oceania, que eles teriam vindo pelas ilhas da Polinésia chegando em barquinhos até a América do Sul. Você sabia que o nosso Brasil é rico na diversidade de pessoas, pois elas são de diferentes origens? Agora vamos pensar um pouquinho só no nosso Brasil. O nosso território brasileiro tem uma das características muito marcantes, que é essa diversidade de pessoas. São diferentes povos de diferentes nações que vieram para viver no Brasil e tantas outras diferentes nações já existiam aqui antes da chegada dos portugueses. E toda essa mistura formou a nossa sociedade brasileira. E você sabe qual é a sua origem? Quem são os seus ancestrais? Bom, o que quer dizer primeiro ancestral? São as pessoas que nasceram antes de nós, da nossa família. Por exemplo, você em relação ao seu pai, ao seu avô, à sua mãe. Então são os seus ancestrais. Já com relação eles a você, vocês são os descendentes. Eu sou descendente do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô. Complicado? Não, é facinho. A nossa origem está ligada a dois fatores. O nosso biotipo, ou seja, as nossas características físicas, e ao nosso sobrenome, que indica, na maioria das vezes, a qual país pertenciam os nossos antepassados. Você nunca ouviu falar essa frase? É a cara da mãe? É igualzinho ao seu pai? Sim, as pessoas dizem isso porque nós herdamos as características físicas dos nossos familiares, seja por parte da mãe, ou do pai, ou dos avós. E o nosso sobrenome pode indicar a origem dos nossos ancestrais, ou seja, de qual país ou região eles imigraram para o Brasil, ou qual nação eles pertenciam. Existem famílias, porém, que tiveram seus sobrenomes alterados, como o caso das pessoas trazidas da África para o Brasil. O que torna muito difícil para essas famílias de afrodescendentes descobrirem as origens africanas, de qual região da África eles pertenciam. Mas eu vou dar para vocês um exemplo dessa mistura brasileira. Eu vou mostrar para vocês a minha família. Tá ok? Vamos prestar atenção. A minha família é um bom exemplo de mistura. Então, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o meu filho, o Alessandro. E o Alessandro, todo mundo diz, ele é a cara do pai dele. Por consequência, o pai do Alessandro, o Walter, todo mundo diz para ele que ele é a cara do pai dele. Esse é o vovô Mário. Então, são os três com as mesmas características. Porém, o Alessandro é loiro e tem olhos azuis. Só que nem eu, nem o Walter, temos olhos azuis. Então, de quem o Alessandro puxou esse olho? De quem ele herdou esse olho? Do meu pai. Esse é o meu pai e a minha mãe, a Dilson e a Arilda. O meu pai é o único na família que tem olhos azuis. Ele herdou também do meu avô, que infelizmente eu não tenho foto para colocar ali para vocês, para mostrar. Mas, herdou os olhos do meu avô Raimundo. Já a minha mãe, aqui, a minha mãe vem de uma mistura muito legal. Querem ver? Essa é a minha avó, a minha avó Antônia. A minha avó Antônia nasceu no navio vindo da Ucrânia para o Brasil em 1910. Ela nasceu no Brasil, uma travessia grande. E quando ela chegou aqui no Brasil, o navio parou na cidade de Antonina. Já o meu avô, o meu avô Arthur, se vocês observarem, o meu avô é afrodescendente. A origem da família do meu avô é de povos escravizados. Depois, o seu pai foi tropeiro, porque já tinha ocorrido a Lei Áurea no Brasil. E ele se casou com a minha avó. Só que a minha mãe não tem as características de afrodescendente. Ela puxou a família da minha avó. E eu, todo mundo diz, sou a cara da minha mãe. Agora, eu vou fazer para vocês a leitura de um livro chamado Por que Somos de Cores Diferentes? Para entender por que nós puxamos mais por uma parte da família ou por outra. E por que nós temos tantas cores diferentes de pele. Vamos ler? Este livro se chama Por que Somos de Cores Diferentes? É o texto da Carmen Gil, ilustração de Luiz Filella. O texto original é em espanhol. Então, ele foi traduzido pelo Rafael Montovani. No ano passado, eu fiz uma excursão com muitos meninos e meninas. Meu primo Raul era um dos monitores. No ônibus, eu conheci uma menina chamada Tenka. Nós sentamos juntas e logo ficamos amigas. Tenka tem 10 anos, cabelo preto encaracolado e a pele da cor de chocolate. Tenka é brasileira, mas os pais dela vieram de uma aldeia de Botsuana, que é um país do sul da África. As crianças do assento de trás disseram que nós parecíamos café com leite. E tinham razão, pois a Tenka é escura como café e eu sou branca como leite. Nós achamos muita graça desse comentário. Na verdade, é que era muito curioso ver nossos braços juntos de cores tão diferentes. Fiquei um momento pensando e depois perguntei ao meu primo Raul Por que somos de cores diferentes? Quer saber, Marta? Essa pergunta nós vamos responder depois, quando tivermos todos juntos. Ele me explicou. Quando chegamos ao nosso destino, a Roberta, uma monitora muito simpática, nos deu as boas-vindas. Espero, ela disse, que possamos nos divertir muito durante essa excursão e também fazer muitos novos amigos. Nosso grupo há crianças de muitos lugares. O Mohamed, por exemplo, chegou do Marrocos há cinco anos. Os pais da Irena são poloneses. Os da Tenka são de Botsuana. O Oscar vem da Bolívia e o Woswang vem da China. Pouco a pouco vamos todos nos conhecer. Eu já conheci alguns porque estudavam na minha escola, no meu bairro. Há gente de todas as nacionalidades e isso é muito divertido. Vamos comemorar nossa chegada com o jogo? Disse Raul. Vou fazer uma pergunta. Todos têm que pensar muito bem e respondê-la hoje à noite ao redor da fogueira. A resposta mais criativa e original vai ganhar um prêmio surpresa. A pergunta era a que eu tinha feito ao meu primo. Por que somos de cores diferentes? Tenka e eu depois de armar as barracas nos sentamos e ficamos dando nó na cabeça. Não tínhamos ideia nenhuma. Quando eu estava a ponto de desistir a Tenka deu um salto. Já sei! Mas era a hora do jantar e os monitores estavam me chamando. Tenka não teve tempo de me contar a resposta dela. Depois do jantar chegou o grande momento. Todos nós sentamos em volta da fogueira e o Raul começou a falar. Hoje cedo eu fiz uma pergunta. Ele disse tem alguém que quer respondê-la? Muitas mãos se levantaram. Puxa, que bom! Comece você, Tenka. diga o que você pensou. Bom, disse Tenka timidamente. Eu acho que tudo aconteceu faz muito tempo. Depois de vários dias de chuva, Deus começou a modelar homens e mulheres com barro branco do chão e a pintá-los com as cores do arco-íris. Mas ele fez isso tão devagar que o arco-íris foi desaparecendo. As figuras foram ficando cada vez mais claras e ele precisou deixar as últimas totalmente brancas. Bravo, Tenka! Gritamos todos sem deixar de aplaudir. Agora é a sua vez, Júlio, anunciou o Raul. Júlio era um menino ruivo de óculos com cara de distraído. Eu acho, ele começou, que a pele é a nossa camuflagem. Os que tem pele muito branca, por exemplo, podem se esconder melhor na neve. Por outro lado, os que tem pele escura, podem caminhar durante a noite sem que ninguém os veja. Puxa, essa é uma teoria muito interessante, disse a Roberta. Alguém mais quer contar a ideia que teve? O Estevão levantou a mão. Acho que a culpa é toda da água. Pois é, da água. Os seres humanos que vivem em países chuvosos são brancos porque acabaram desbotando com tanta chuva. Eu bendigo? a minha mãe que tomar banho demais não pode ser bom, mas ela insiste que eu tenho que tomar banho todo dia. Estevão, disse Raul morrendo de rir, essa sua explicação é muito divertida e criativa. Dá pra ver que esta noite o jurado vai ter um trabalhão e ainda temos que ouvir a Irena. Vamos, Irena, é a sua vez. Eu acho que os homens e mulheres pegaram a cor das tarefas que realizam. Os que se dedicam a acender e conservar o fogo, fazer carvão e descer as minas acabaram tingidos de preto. Os oleiros e os camponeses se cobriram da cor avermelhada do barro e da terra. Os que ordenhavam vacas e cabras, como se manchavam sempre de leite, ficaram brancos. E concluiu Por isso nós temos peles de diferentes cores. A cor do cavão, a cor da terra e a cor do leite. Quando a Irena terminou de falar, todo mundo bateu palmas. Pois é, disse o Raul, a decisão é muito difícil. Hoje de manhã, uma menina do grupo me fez a pergunta Por que somos de cores diferentes? E eu prometi respondê-la hoje à noite. Não acho que a minha resposta seja mais bonita do que a da Tenka, nem mais interessante que a do Júlio, nem mais divertida que a do Estevam, nem mais original que a da Irena, mas vou dar a resposta mais factual. Alguns dos nossos companheiros acertaram em uma coisa. Os nossos antepassados são a causa de tudo, mas vou começar pelo princípio. A cor da pele depende da melanina. Quanto mais melanina uma pessoa tem, mais escura a pele será. A melanina é uma substância química que protege a pele das radiações ultravioletas, os famosos raios UVA, e que estão nos raios do sol. É como se fosse o guarda-sol do nosso corpo. pois eu no inverno fico mais branca do que um sorvete de limão, disse Paula, mas no verão fico muito morena. Isso quer dizer que o meu corpo abre o seu guarda-sol de melanina, não é? Exatamente, e o Raul continuou explicando. Quando tomamos sol, o nosso corpo produz mais melanina, de que de costume, pois precisa de mais proteção. como disse a Paula, quando nós ficamos morenos, é porque abrimos nosso guarda-sol de melanina. Pois é, eu tenho o guarda-sol aberto o ano inteiro, disse a Tenka, e todos caímos na gargalhada. E que isso tem a ver com nossos antepassados? Perguntou o Mohamed. Há milhares de anos, nossos antepassados se pareciam muito com os macacos e tinham o corpo inteiro coberto de pelos. Esses pelos os protegiam dos raios solares. Pouco a pouco, e sem saber por que, nós fomos perdendo os pelos. E o que aconteceu? Todos ficaram queimados? O Júlio interrompeu. Não, não, não ficaram queimados. Por que? O corpo é muito esperto, e logo produziu uma espécie de creme protetor de cor marrom, a melanina. Assim, a pele dos homens e das mulheres ficou da cor do chocolate, como a da tenka. Sim, disse o Mohamed, mas nem todos temos a pele da cor do chocolate, como a tenka. A Marta, por exemplo, tem a pele branca. Pois é, respondeu o Raul. E nosso monitor continuou com suas interessantes explicações. Os seres humanos se espalharam pela terra, e a cor da pele deles mudou de acordo com o clima do lugar onde eles se instalaram. Quanto mais sol, mais escura a pele. Onde havia menos sol, a pele ficou mais branca, e nos lugares onde não faz nem muito calor, nem muito frio, um bronzeado intermediário. As explicações do Raul nos deixaram boquiabertos, mas nós não esquecemos do prêmio. Ei, Raul, e o prêmio? Perguntamos. É verdade, quase esqueci. Decidimos que o prêmio será um livro, o nosso livro. Nele, vamos escrever todas as histórias que foram contadas aqui esta noite, e também as que não foram contadas. Depois, nós o ilustraremos e o levaremos à gráfica, para que haja três exemplares para cada um. Assim, poderemos dar o livro de presente para as pessoas que mais amamos. Todos adoraram a ideia e rapidamente nós pusemos mãos à obra. A verdade é que durante aqueles dias da excursão eu me divertia a valer e conheci melhor a tenca, que desde então é minha amiga do peito. Agora sabemos que a única diferença entre nós duas é um cunhado de raios de sol. Além disso, temos certeza de que o mundo é mais interessante se for composto de gente diferente. Ah, já ia esquecendo. temos temos nosso livro e ele faz tanto sucesso que é vendido em todas as livrarias do mundo. O nome do livro é Porque somos de cores diferentes. Gostaram da história? Muito bacana, não é mesmo? Então vamos continuar agora com a nossa aula. Vamos prestar atenção no nosso biotipo, ou seja, nas nossas características físicas. eu vou pedir para você fazer um desenho, mas para fazer esse desenho, eu quero que você vá até um espelho, se olhe um pouquinho, preste atenção no desenho do seu rosto, no jeitinho do seu olhinho, do seu nariz, da sua boquinha, o seu cabelo como é, se ele é lisinho, se ele é enrolado, o seu físico, se você é magrinho ou é mais encorpadinho, se é alto ou baixo, e desenho no seu caderno. Um tempinho para você. Música 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 E então, vocês conseguiram tomar consciência do seu biotipo? Conseguiram fazer o desenho? Então, tá certo. Agora eu vou pedir para que vocês observem essas imagens. São fotografias de pessoas que nós temos uma ideia da diversidade do povo brasileiro. Eu quero que você observe com atenção e se identifique com uma delas. Música 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 Conseguiram se identificar? Eu também observei. Eu acho que se fosse para eu escolher alguma que mais se parecesse comigo, seria essa aqui, que parece uma mama italiana, né? Então, vamos continuar. eu vou propor para vocês, depois de todo esse estudo de conscientização de biotipo, que vocês se identificaram, se prestaram atenção, fazer um trabalho em equipe. Vamos realizar uma pesquisa com os seus familiares. Nessa pesquisa, eu quero que vocês conversem com quem você tem mais próximo a você, pais, mães, tios, tias, ou quem cuida de você, para saber a origem dos seus familiares. E eu quero que vocês também procurem fotografias, fotografias mais antigas que vocês tiveram. Vocês já fizeram essa busca? Vocês sabem qual é a fotografia mais antiga que vocês têm em casa? Todas essas informações vão ser importantes para a gente responder a pesquisa. Agora, pegue o seu caderno e escreva minha origem. Meu nome completo é segundo quem cuida de mim, a origem do meu sobrenome é um tempinho para vocês colocarem no caderno. de mim. Vamos lá. 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 Vamos lá.